Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando. Ai, prof, eu não gosto de matemática. Como passar em matemática? Será que você alguma vez na vida já falou alguma dessas frases? Eu tenho certeza que sim, mas tá na hora de mudar isso. Eu observei nesses anos que eu já dou aula, tá? Mais de 15 anos, que nos grandes vilões da matemática é a matemática básica. Às vezes você tá estudando lá trigonometria, mas não tá errando os conhecimentos de trigonometria. Você tá errando em potenciação, infração, e é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou ajudar você a elevar o seu nível de conhecimento em matemática básica. E como, prof? Como você vai me ajudar? Eu vou ajudar lançando vídeos diários, isso mesmo que você ouviu. Todos os dias, às 13 horas, eu vou lançar um vídeo aqui. Esse vídeo vai conter um exercício de matemática simples. E quando você sentir dificuldade, você vai começar a perceber qual é o culpado aí dos seus resultados não serem tão bons. Então você vai ver se tá errando em mínimo múltiplo comum, em potenciação, em radiciação. Te convido, então, a participar desse projeto. Convida o seu amigo que também precisa levar o seu futebolzinho na matemática. E vamos que vamos! Bora pro trote! Então vamos nessa! Dia 3, galera! Olha que legal! Dia 3 de 365 dias aí, hein? Vamos que vamos! O tema de hoje, você tá vendo aqui, são frações, tá? Então, nos dois vídeos anteriores, nós brincamos com expressões. E hoje, vamos lembrar algumas coisinhas de frações. E para isso, adivinha, eu trouxe mais uma expressão. Então, olha só! Nós temos uma fração gigante. E olha que interessante! Esse camarada aqui de cima, o numerador, é uma soma de frações. E esse cara aqui de baixo, é o denominador, uma multiplicação de frações. Então, vamos fazer uma nuvezinha aqui. Eu sei que você sabe, mas não custa nada relembrar. Olha só! Você pega a fração 3, 7. Que nome que recebe esse cara que tá aqui em cima, no caso 3? Exatamente! Olha lá! Numerador! Muito bem! E no caso, o camaradinha que está aqui embaixo, que é o 7. Qual é o nome dele? Muy muy bien! Olha lá! Denominador! Então, relembramos! Prof, tinha um negócio que a gente ia tomar cuidado em denominador, na matemática? Temos! Na matemática, galera, sempre lembrar que o denominador deve ser diferente de zero. Isso aqui é usado em muitos exercícios que apresentam condição de existência, tá? Então, let's go continuar aqui, ó! Observe! Nós temos, então, no numerador, uma soma de frações, tá? E o detalhe, os denominadores são diferentes. Por quê, prof? Isso tem influência? Tem! Vamos lá, rapidinho! Olha só! Quando você tiver os denominadores iguais, por exemplo, aqui, meio mais 3 meios, você pode pensar que meio é 1 vezes meio, mais 3 meios. 3 vezes o meio. Então, eu te pergunto, quantos meios nós temos, já que nós estamos somando? Nós temos 1 vez o meio, mais 3 vezes o meio. Ou seja, eu tenho 4 vezes o meio. E aí, 4 vezes 1 sobre 2, você poderia falar que é 4 sobre 2. Ou seja, quando estamos trabalhando com soma de frações com o mesmo denominador, nós conservamos o denominador e somamos os numeradores. Tudo bem? Tranquilo? Agora, nesse caso, que nós temos os denominadores diferentes, 3 quintos mais meio, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir ao mesmo denominador. Para isso, a gente utiliza o quê? O mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2? É 10. Então, o meu objetivo é transformar o denominador em 10. E aqui, o denominador em 10 também. Por quê? Aí, eu vou poder conservar os denominadores e somar. Agora, 5, para ser transformado em 10, basta que eu multiplique por 2. Mas, uma fração, se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o denominador também. 3 vezes 2 dá 6. E 5 vezes 2 dá 10. Agora, para o 2 virar 10, basta multiplicarmos por 5. Muito, muito bom. 1 vezes 5, 5. E 2 vezes 5, 10. Portanto, 6 mais 5 dá 11 décimos. Show de Boston! Só que o que acontece agora? A gente acaba não fazendo mais esse processo todo. A gente acaba utilizando uma outra jogada, que seria essa daqui. Você, de novo, vai determinar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2, que é 10. Só que a gente faz o seguinte. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. A mesma coisa. 10 dividido por 2, 5. E você encontra 11 décimos, igual nós achamos aqui. Perfeito? Tranquilo? Embaixo agora é uma situação um pouco mais cômoda. É uma multiplicação de frações. Eu multiplico o numerador com o numerador. 1 vezes 2, 2. E 3 vezes 5, 15. Denominador com o denominador. 11 décimos em cima. 11 décimos no numerador. E 2 quinzeavos no denominador. E bônus do exercício. Olha lá. A gente falou de soma de frações e multiplicação de frações. De repente você encontra uma divisão de frações. O que a gente faz em divisão de frações? Isso mesmo que você está pensando. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então a gente conserva aqui 11 décimos. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 quinzeavos é 15 sobre 2. Aqui nós vamos ter duas maneiras de finalizar. Uma maneira que seria 11 vezes 15 dá 165. E 10 vezes 2 dá 20. É uma fração que você pode observar que o numerador e o denominador é múltiplo de 5. Então você pode simplificar dividindo por 5 tanto o numerador quanto o denominador. gerando uma fração equivalente. 165 por 5 costuma dar 33. E 20 por 5 você sabe que dá 4. Então isso aqui é um hotel, né? O que, professor? Um hotel? Sim. 33 quartos. Joinha. Piadinhas das partes. Vamos lá. 33 quartos. Perfeito, people. Esse foi o modo de finalizar. Agora, nessa passagem aqui eu quero analisar de um outro modo. Voltei então. Nessa passagem aqui você pode usar a técnica do cancelamento. Quando você tem fração multiplicando fração, você pode cancelar numerador com denominador. Como assim cancelar para o ofersão? Eu percebi que 15 dividido por 5 dá 3. E 10 dividido por 5 dá 2. Agora eu faço 11 vezes 3, 33. A idade de Cristo. Professor Rafa Jesus, entendeu? E 2 vezes 2, 4. Chegando no 33 quartos um pouco mais rápido. Joinha. E pessoal, antes de eu me despedir, quero dar uma dica para vocês, tá? Uma coisa que me incomoda muito é ver a lua fazendo isso, ó. 1 mais 1 terço. Aí o aluno vem e fala, ah, já sei, soma de fração com denominador diferente. Eu vou trabalhar com o mínimo múltiplo comum, que o Rafa Jesus ensinou. 1 e 3. O mínimo múltiplo comum é 3. Dividido por 1 de baixo, múltiplo e cabelo de cima, rei. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1, 1. E chegamos em 4 em terço. Bom, primeiro, show de bola, você acertou, sem problema nenhum, tudo lindo. Agora vamos pensar. Você tinha 1 mais 1 terço. Não dá para você lembrar de fração, do chocolatinho? O que seria esse 1 aqui? Imagine essas duas barras de chocolate. Vamos fingir que elas são iguais, tá? Olha só, o que significa esse 1 terço? Significa mais ou menos assim, ó, bem mais ou menos. Que você vai dividir a sua barrinha de chocolate em 3 pedaços iguais, tá? Então vamos fingir, estou supondo, tá? Imaginando, usa a imaginação. Então isso aqui é 1 terço. Isso daqui de outra cor é outro 1 terço. E esse daqui de outra cor é outro 1 terço. Nossa, professor, eu entendi. Se eu tenho 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço, é óbvio que esse 1 inteiro equivale a 3 terços. 1 terço, mais 1 terço que eu já tinha, igual a 4 terços. Então, olha lá, o seu chocolate inteiro, 1, mais 1 terço do outro chocolate, 1, 2, 3, 4 pedacinhos, 4 terços. Beleza? Ai, Rafa, estou emocionado. Dá mais um exemplo do... Vai, 1 mais 2 quintos, ó, 1 mais 2 quintos. Prof, já sei, você tem meu chocolate inteiro, 1 inteiro. 1 inteiro tem quantos quintos? 5 quintos. Então é a mesma coisa que 5 quintos, mais os 2 quintos que eu tenho. Perfeito. Então eu tenho 7 quintos. Até que vai chegar uma hora, bicho, você vai sair daqui, ó, e você vai chegar daqui de... Reto, porque você está entendendo. Até tem aquela regrinha, ai, multiplica aqui e soma. Por que eu não gosto muito dessas coisas? Porque você deixa de entender, você deixa de usar o raciocínio e começa a só usar uma coisa muito mecânica. Olha que loucura agora, né? 2 mais, vamos colocar aqui, 1, 7. Prof, já sei, 2 inteiros. Eu tenho 1 inteiro que são 7 sétimos e eu tenho mais outro inteiro que são 7 sétimos. Totalizando 14 sétimos. Mais esse 1 sétimo que eu tenho, 15 sétimos. Acabou, você virou uma máquina. Beleza, galera? Ah, então por hoje é só. Terminamos nosso encontro sobre frações. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se você curtiu, deixa o seu like aí, dê o seu joinha. Se ainda não está inscrito no canal, corre lá agora, vai, se inscreva. Aproveita para clicar no sininho, aparece uma campainha do lado do botão de inscrever. E lá você vai ser notificado quando tivermos vídeos novos, tá? E se você ficou com alguma dúvida aí, pelo amor de Deus, deixa nos comentários que eu faço questão de responder para você. Fecharam? Então até amanhã com mais um vídeo de matemática básica.